Salve, pessoal! Tudo bem? Davi Vega com vocês novamente, né? Humildemente, antes de começar a introdução e o desenrolar desse vídeo, gostaria, por favor, se vocês gostarem do conteúdo, para dar o like, deixar seu comentário e também se inscrever aqui no canal, né? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre uma parte da história do Brasil, trazendo também argumentos embasados em conceitos do que seria exatamente a questão da hispanidade, né? E como que o Brasil, sendo um país lusófono, ele está inserido nesse meio da hispanosfera, a hispanosfera da nossa Hispanoamérica, e por que que a gente ainda carrega um pouco desse sentimento de deixar o Brasil como algo à parte do restante da própria latinidade, né? A questão da latinidade das Américas, né? Mas, eu também estou falando sobre esse tema porque eu quero promover o livro que eu acabei de lançar, A Hispanidade para o Mundo Lusófono do Século XXI, né? Esse é o livro, o livro que eu acabei de lançar, né? É um livro que eu levei um tempo reunindo, ele basicamente são ensaios, né? Ensaios sobre a questão da hispanidade, né? E eu vou falar sobre essa questão da hispanidade principalmente no tocante ao conceito de hispanidade feito por esse autor, inclusive, que eu tenho o livro aqui, que é o Ramiro de Maestro. Ramiro de Maestro escreveu esse livro, La Defensa de la Hispanidad. É o livro mais clássico sobre a hispanidade, né? Pelo menos um trabalho do século XX, mais recente. E aqui você fica sabendo a origem do termo hispanidade e tudo mais, né? Infelizmente, o Ramiro de Maestro, grande intelectual, que viveu aquela geração também de 1898, né? A generação de 1898 da Guerra de Cuba, né? Viveu todo aquele período e ele escreveu esse livro da defesa da hispanidade. Bom, o que seria então a hispanidade, né? A hispanidade, ela é um movimento de resgate da antiga Hispânia. A antiga Hispânia era a província da Península Ibérica, né? Que estava sob domínio romano, né? A Ibéria, ela era conhecida pelos gregos como Ibéria e pelos romanos, anos depois, por Hispânia. Tanto que Sevilha se chamava Hispales também, né? Esse nome Hispânia significa Terra de Conejos, Terra de Coelhos. Eu estou fazendo esse vídeo em português porque o livro, ele apresenta uma proposta da hispanidade para os países lusófonos, países de língua portuguesa. Mas eu tenho vídeos aqui no meu canal, em espanhol, sobre outros temas da hispanidade, que se vocês quiserem conferir, vou deixar alguns na descrição desse vídeo, mas tem no canal aqui algumas playlists com esses temas em espanhol, né? Bom, então, a província romana da Hispânia, ela produziu grandes nomes, como o próprio Cipião Africanos, que conseguiu vencer os Cantábricos, né? E o que depois vai ser aqueles ramos do Céu Tiberos, na Espanha, né? Você tem o episódio de Numância, por exemplo, foi um episódio muito famoso da heróica resistência de Numância e tudo mais. E aí também ele conseguiu vencer as invasões cartaginesas, né? Inclusive tem Cartagena, que é uma província da Espanha, né? E a Hispânia, ela se consolida principalmente depois dessas guerras púnicas. Tiveram duas guerras púnicas, né? A empreitada de Roma contra a invasão de Cartago, né? E até hoje a gente tem essa noção de Roma como a civilizadora, o império da civilização e Cartago como o império da barbárie, dos bárbaros e tudo mais. Então até hoje é feita essa analogia, né? Eu não vou fixar muito na história da Espanha, um país que tem milenar, né? Existem vários trabalhos interessantíssimos. Inclusive eu gosto muito do Pio Moa, um autor muito polêmico até, que faz uma outra versão dos fatos da história da Espanha e tudo mais. E Portugal era a Lusitânia, né? A Lusitânia do famoso Viriato, que resistiu bravamente contra os romanos e tudo mais. Portugal se torna independente como um braço do condado de Leão, né? Pelo rei Alfonso. E quando Portugal se torna uma espécie de reino independente, ele ainda não era um Estado. O Estado português vai se consolidar com a Dinastia de Avis, de 1350 e cacetada, mas permeou todo o século XV, praticamente, com a Dinastia de Avis. E a Espanha se consolida. A Espanha, enquanto Estado-nação, se consolida depois da conquista de Granada, de 1492, e a expulsão dos mouros e tudo mais. Com a União de Castilha, representada pela Isabel de Castilha, e Aragão, Aragão, né? Bom, as invasões mouras dos árabes, que eram, na verdade, os árabes eram a elite de todas essas tribos que cruzaram o Gibraltar e conquistaram a Península Ibérica. Porque você tinha entre eles diversos ramos diferentes de povos. Inclusive eslavos, até, curiosamente, faziam parte desses grupos, né? E da onde vem a palavra escravo, vem da palavra eslavo, né? E você tinha persas, você tinha o pessoal da magrabenses, né? O Magreb é o norte da África, aquela região do Barrocos, da Líbia, né? Então não eram necessariamente só árabes. Os árabes, árabes mesmo, eles eram a elite desses grupos que cruzaram o Gibraltar, né? E aí você tinha Al-Andalus. Al-Andalus que conviveu as três culturas, né? A judaica, a cristã e a muçulmana por milênios. E os cristãos descendentes dos visigodos, principalmente, né? Os visigodos que conquistaram, germânicos que conquistaram a Península Ibérica já cristianizados, né? Principalmente na época do Alarico, você tinha o Rodrigo, que foi um grande conquistador visigodo e tudo mais. Depois começou a reconquista do território do norte pro sul, né? Que durou 800 anos essa reconquista. Quando eles conseguem, finalmente, os cristãos dominar a Península Ibérica, esse processo não foi um processo que terminou, se acabou apenas com a conquista de Granada. Esse processo continuou, né? Depois que o Cristóvão Colombo, convencendo a rainha Isabel de Castilha, chegou às Américas, né? Nas Bahamas, em 12 de outubro de 1492. 12 de outubro é uma data muito importante, que é a data do dia da hispanidade. Então, esse processo de conquista, de reconquista, ele aconteceu contra os mouros, mas depois ele vai continuar com toda a colonização desse continente novo, desse continente desconhecido, né? Dizem que Colombo não chegou no continente, mas ele sabe que ele acabou chegando ao continente, mesmo sem saber. Mas o nome do continente se deu pelo Américo Vespúcio, né? Que era outro navegador italiano também, né? Igual ao Colombo. E por isso que se chama América. E esse continente, então, ele foi o laboratório para a continuação dessa empreitada da reconquista da Península Ibérica, né? Nesse processo, você teve diversos povos, que eram aqueles povos que compuseram o caldeirão étnico, né? O cadinho de raça, vamos dizer assim, da Península Ibérica, vindo para cá. Então, uma boa parte desses mouros que foram convertidos, que são chamados de cristãos novos, né? Os cristãos novos eram os mouros convertidos, né? E às vezes até chamados pejorativamente de sarracenos, esses orientais que chegaram ao Mediterrâneo, né? A quase todo Mediterrâneo, né? Inclusive na França, né? A França teve o Carlos Martel, né? O Carlos Martel lutou contra as invasões árabes e tudo mais, embora a influência foi muito menor do que, com certeza, a Península Ibérica, né? Enfim, e todo esse império do Mediterrâneo, ele se transplantou para as Américas, né? E esses cristãos novos, eles acabaram por gerar figuras muito importantes, inclusive, para a história do Brasil. Os jesuítas, né? Que era uma companhia basicamente espanhola, a companhia de Jesus, que enviou figuras como o próprio Padre Anchieta, né? Que era nascido nas Ilhas Canárias, mas tinha origem básica. Boa parte desses jesuítas foram aqueles que começaram a converter os indígenas, né? E tem diversos trabalhos muito interessantes sobre esse contato, principalmente dos tupis, né? Com os jesuítas. É um trabalho que eu recomendo muito, e eu tenho um vídeo falando sobre isso no canal, é o Mármore e a Murta, que é do Viveiros de Castro, né? É um livro muito interessante, não vou entrar em detalhes, mas se vocês quiserem saber, vocês podem ver o vídeo no canal, né? E, então, outras figuras também, que também se opuseram aos jesuítas, que foram os próprios bandeirantes paulistas, que muitos deles eram judeus convertidos também. O Raposo Tavares era um judeu convertido, né? O Bartolomeu Bueno da Silva tinha origem espanhola também e tudo mais, né? Bom, mas não é necessariamente esse o argumento que eu quero utilizar para reivindicar o Brasil como pertencente também à hispanosfera, né? O argumento principal seria a União Ibérica, né? E o que foi a União Ibérica? Teve um rei em Portugal chamado Dom Sebastião. Dom Sebastião, sim, ele fez várias empreitadas no norte da África, lutando contra os árabes, e ele desapareceu numa batalha chamada Alcácer-Quibir, né? Em 1580. Então, em 1580, Portugal ficou com a coroa vaga, ficou com o reino vago. E o parente mais próximo que poderia assumir, né, por direito de sangue o trono português, era o rei Felipe II da Espanha, né? Então, Portugal acabou sendo praticamente anexado pela Espanha, o que se chamou União Ibérica, E todas as colônias baixos, que eram da Espanha também de Portugal, ficaram sob seu domínio, né? E o Brasil, nesse momento, era colônia de Portugal. Então, o Brasil, de 1580 até 1640, ele foi uma colônia do Império Espanhol, né? Você teve diversas batalhas aqui na América, né, entre portugueses e espanhóis, mas você tem também, por exemplo, diversas coisas interessantes que aconteceram nessa época, como, por exemplo, até para o nosso direito ambiental, a primeira lei ambiental que se teve e que se regularizou a extração de pau-Brasil foi feita pelo próprio Felipe II, na época do Felipe II, né? Portugal e Espanha dividiram o mundo em 1494 com o Tratado de Tordesilhas, né? E depois, essa linha que separava a costa brasileira portuguesa e o restante da América pelo domínio espanhol acabou meio que desaparecendo. E essa linha só vai ser redefinida e até por conta da empreitada dos pioneiros e bandeirantes que conseguiram adentrar para além da linha de Tordesilhas em 1750 com o Tratado de Madri. Aí já não era mais União Ibérica, mas se redefiniu a fronteira do Brasil, né? Bom, e aí o que a gente herdou dessa época? A gente herdou muitas coisas, né, que a gente faz e reproduz sem pensar, que é justamente da cultura espanhola. A cultura espanhola, assim como a portuguesa, elas são basicamente irmãs siameses, né? São dois irmãos siameses, né? O José Saramago, que era um defensor da União Ibérica, né? Ele falava que Portugal e Espanha eram irmãos siameses com rostos voltados opostos, né? Então, embora eles são ligados por um cordão umbilical, tem sempre essa disputa, sempre teve essa disputa entre os dois países, mas na verdade são dois, é como dois irmãos que disputam e brigam, mas tem esse laço que é impossível de romper entre essas duas nações, né? Bom, então o Brasil, ele acabou tendo muitas coisas que remetiam a esse passado espanhol. Por exemplo, na Paraíba, a capital do estado da Paraíba era chamada Filipeia, por conta do Felipe II, né? Só foi ganhar o nome João Pessoa depois da morte do governador João Pessoa, depois da Revolução de 30, lá com o Getúlio Vargas, com a briga com os paulistas. Eu não vou entrar nessa história, porque essa é uma outra história. Mas o nome João Pessoa só foi após a Revolução de 30, porque antigamente era conhecida como Filipeia, né? A Nossa Senhora do Desterro, que era a capital da Santa Catarina, também era um nome que remetia ao passado espanhol, e hoje se chama Florianópolis por conta do Floriano Peixoto. E as Filipinas, né, na Ásia, tem esse nome Filipinas também, por conta do rei Felipe II, né? Bom, eu não sou o primeiro a escrever sobre a hispanidade, né? Se tratando de Brasil, foi o Gilberto Freire, um dos meus autores favoritos, que é a pessoa que mais estudou sobre hispanidade, e ele é muito reconhecido também, até fora do Brasil, nos países hispânicos, sobre o seu estudo de hispanidade. E eu usei muito esse livro para fazer o meu ensaio, O Brasileiro, Entre Outros Hispanos, que ele vai falar que nós somos resultantes da cultura hispânica, e o brasileiro também é um hispânico, mas isso não quer dizer que o Brasil deva ser uma colônia, nem da Espanha, e muito menos de Portugal também, né? Nós somos brasileiros, existe sim a brasilidade, mas a própria brasilidade, ela está ligada à questão hispânica, né? E o Ramiro de Maestro, quando ele fala da hispanidade, ele vai falar justamente, pegando o termo de um padre argentino, que lançou esse termo hispanidade, ele vai falar que a hispanidade, depois que ele sai da Espanha e ele se torna embaixador em Buenos Aires, né? Inclusive ele viveu a época da Guerra de Cuba e tudo mais, o Ramiro de Maestro, então, quando ele viveu na Argentina, ele observou justamente aquele povo descendente dos espanhóis da América, e ele concluiu que a hispanidade não era apenas o espanhol provincial da Espanha, né? Era, sim, a soma de todas as raças, vamos dizer assim, ou todos os povos que compõem justamente a nossa América. E ele fala nesse livro que, num futuro muito breve, isso ele escreve, esse livro, nos anos 20, se eu não estou enganado, num futuro muito breve, negros, indígenas e brancos se fariam irmãos em Cristo, né? E esse era o legado que a América daria à hispanosfera, porque o hispânico não é necessariamente uma raça, né? Ele pode ser de qualquer fenótipo, né? E ele é muito caracterizado pelo idioma, pela língua que se fala, né? E o José Vasconcelos, que foi um teórico, se eu não me engano, mexicano, ele fala que o mestiço, que é o que define basicamente a hispanidade, ele não seria uma raça no sentido que se incluiria nas raças tradicionais, né? A meríndia, caucasiana, negra ou asiática, que pejorativamente chamavam de amarela, mas o mestiço era uma raça cósmica, porque ele seria justamente a resultante de todas essas, né? Então, o Ramiro de Maestro vai ser um hispanista, inclusive tem várias citações de autores que eu gosto muito da hispanidade, que vai falar justamente as frases, aquela frase bem conhecida, quem não conhece a América, não conhece a Espanha, né? Porque a Espanha não é só a Península Ibérica, ela é também a Ibérica, né? E Portugal e Brasil, eu diria que é a mesma coisa, quem só conhece Portugal, não conhece também a Portugalidade, a Lusitanidade que está para além das fronteiras de Portugal, né? É claro que existe sim a questão da Lusitânia, e eu não defendo que tem que se perder a soberania da Lusitânia, muito menos o Brasil, né? O Brasil é um país independente e soberano. Mas eu acho que uma aproximação cultural entre Portugal e Espanha, que de certa forma já existe, ela tem que ser promovida para que a gente reconheça os povos irmãos, assim como o Brasil tem que fazer, e é imprescindível que se faça essa aproximação com os países vizinhos hispânicos nossos aqui também, né? Bom, então a gente percebe que tem uma certa unicidade entre o próprio Brasil com os países vizinhos, quando você vê justamente vários mitos sendo quebrados, falando que São Paulo, por exemplo, era um lugar isolado, e na época da colônia, que quase tudo aconteceu no Nordeste, e é verdade, sim, era a parte mais opulenta por conta da economia açucareira, mas você pega as casas bandeirantes, elas têm uma certa proximidade com as casas, inclusive de Quito, no Equador, né? E se percebe que muitos criou... A própria casa do Bolívar, do Simão Bolívar, era uma casa muito semelhante, teve uma pesquisadora que visitou a casa dele e falou que a casa dele era muito semelhante com as casas paulistas, no início da colônia. Então você percebe que tinha uma certa unidade, até mesmo por ter a presença de hispânicos entre os próprios bandeirantes, né? Os paulistas chegaram até Lima, no Peru, né? Eles conseguiram chegar até lá e tudo mais, né? Então tem já essa proximidade entre essas duas culturas e se faz muito difícil separá-las, né? A própria nossa Amazônia, ela... O pioneiro a navegar na Amazônia foi o Francisco de Orellana, né? Mas o que fez o percurso completo do rio, né? De ponta a ponta, foi um português, o Pedro Teixeira. E o Pedro Teixeira, pra gente, ele se tornou, basicamente, o pioneiro, né? E a gente reivindica esse território da Amazônia, que justamente vai ser definido, justamente, as fronteiras desse território em 1750, com o Tratado de Madri, né? Mas o Pedro Teixeira tem esse pioneirismo, assim como o Francisco de Orellana, é muito conhecido também por ser o primeiro europeu a navegar pelo rio, né? E tem regiões do Brasil com festividades, inclusive, que relembra a própria reconquista da Península Ibérica, né? Onde um grupo, acho que se lembra no Nordeste, inclusive, um grupo representa os cristãos e o outro grupo representa os mouros. E eles dançam, simulando as batalhas e tudo mais. Lembrando uma época medieval que se reproduziu, de certa forma, num Brasil, embora a gente saiba que o Brasil já nasce na Idade Moderna, ele já surge na Idade Moderna, o Brasil, ele conserva um pouco da medievalidade, da época medieval da Península Ibérica, sobretudo nas estruturas do Nordeste Brasileiro. É muito forte isso, né? Bom, tem lugares do Brasil, também como no Cabo de Santo Agostinho, que é em Pernambuco, onde eles reconhecem que o primeiro europeu a chegar no Brasil, né? Foi, pelo menos, da Idade Moderna, né? Não foi Pedro Álvares Cabral que chegou a Porto de Seguro, né? Em 22 de abril de 1500. Mas antes de 1500, o Vicente Nhanhe Pinzon, que era irmão do Martin Alonso Pinzon, que foi um dos comandantes das caravelas do Colombo, né? As três caravelas, Santa Marinha, Pinta e Ninha, né? O irmão do Alonso Pinzon, que foi o Vicente Nhanhe Pinzon, teria chegado, então, no Brasil antes do Colombo, desculpa, antes do Cabral, e chegado em Pernambuco, nesse Cabo de Santo Agostinho. As crianças, nessa cidade, nas escolas, elas estudam que o Brasil foi descoberto, vamos dizer assim, pelos espanhóis e não pelos portugueses, né? Bom, então tem tudo isso daí. Tem um livro de um pesquisador que eu usei também, e eu achei muito legal, um livro independente dele, que se chama O Brasil Espanhol. Esse livro é do Robert Van Barbosa de Santana, Sergi Pano, né? Fez um excelente trabalho falando várias informações desse período, né? Da União Ibérica e as heranças que nós tivemos da União Ibérica, né? Por exemplo, o Oxente, que o baiano fala, ele é do Oxente, com X, que seria O-rente, O-Gente, né? É uma lamentação, O-Gente, que os galegos, que é uma região entre Portugal e Espanha, mas pertencente ao Estado Espanhol, eles falam, porque na Galícia, no idioma galego, o X, o G, ele é substituído pelo X. Então, O-rente, O-Gente, O-Xente. E aí ficou o Oxente, porque tem uma comunidade muito grande de galegos na Bahia, inclusive tem um time da terceira divisão que se chama Galícia, né? Um time baiano que se chama Galícia, inclusive, né? Histórico e tudo mais. Bom, o gaúcho, né? Não preciso nem dizer que o bueno do gaúcho, o traje do gaúcho, que é um traje que remete à época dos mouros, né? Um traje da bombacha, do lenço, lembra muito os árabes também. E os gaúchos, eles vêm da região da Maragateria, que é uma região, inclusive, onde nasceu meu pai, em León, né? Meu pai nasceu perto de Astorga, num pueblo chamado Werga de Frailes. E Astorga é o lugar onde tem essa região da Maragateria. Tem até uma catedral em Astorga, dos Maragatos, lá. E você pega o traje deles, é muito parecido. Eu até coloquei no meu livro aqui, umas fotos dos Maragatos. E o nome Maragato vai ser herdado no Rio Grande do Sul, né? Durante a Revolução Farroupilha, inclusive. Mas os Maragatos, eles eram vistos como bandidos, como vagabundos, porque eles eram uma espécie de cigano, vamos dizer assim. E talvez foram mercenários nas batalhas, justamente, do Rio Grande do Sul, né? Então, como eles eram mercenários, o termo Maragato foi adotado pra esses mercenários que lutavam em troca de dinheiro. Esse é o Maragato de Astorga, né? Que tá com tambor aqui e tal, né? Então, esse é o típico Maragato. O traje do gaúcho vem dos Maragatos. Mas os gaúchos, que vale lembrar que eram os mestiços, entre espanhóis, principalmente indígenas, vão ter esse nome gaúcho, que o gaúcho vem de um nome quechua. Os quechua, eles eram aqueles indígenas da região dos Andes, andinos, né? E tem a cultura gaúcha na Argentina e no Uruguai também, né? Mas o mate, embora tenha algumas diferenças do mate argentino com o mate do chimarrão, chimarrão gaúcho brasileiro, é uma prática indígena, né? Aquela região, sobretudo, os indígenas mais fortes são os charruas, os minuanos também, né? Os charruas são excelentes cavaleiros. O cavalo foi trazido pelos espanhóis pra América e se proliferou naquela região pantaneira dos pampas e do pantanal também, né? E existem populações de cavalo selvagem, né? E o gado foi trazido de cabo verde pelos portugueses pra América, né? Outro trabalho muito interessante é o Hispanidade e Outros Ensaios, né? Esse livro que eu achei num sebo aqui, né? Que ele é do Valentim Barrillo Quadrado. Ele foi um teólogo, né? Estudou num semanário em Palência, na Espanha, né? Em Palência. E depois ele veio pro Brasil e ele morou em Minas Gerais, né? Morou em Minas Gerais. E ele foi muito conhecido na Academia Mineira, inclusive nas Faculdades Federal de Minas Gerais, UFMG, né? Tem muito trabalho dele lá e tudo mais, né? Então ele vai falar justamente dos ensaios da hispanidade na Europa, mas também trazendo essa questão às Américas, né? Bom, um defensor também da hispanidade, que é da nossa história, foi o Gaspar Silveira Martins. Gaspar Silveira Martins, ele não necessariamente era monarquista, mas ele simpatizava muito pela monarquia na época da transição da monarquia pra república. E ele foi até um dos causadores da proclamação da república, né? Era monarquista, vamos dizer assim. Apenas deu golpe da república, dizem, por conta de uma rivalidade com Gaspar Silveira Martins. Gaspar Silveira Martins era rival também do Júlio de Castilhos, positivista do Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre tem basicamente quase toda a sua cidade, e os monumentos da cidade feitos pelo Júlio de Castilhos. Depois do Rio de Janeiro, é a única capital do Brasil que também tem o Templo da Humanidade, né? Uma igreja positivista que reverencia o Augusto Conte, a Clotildevaux, né? Clotildevaux e tudo mais. Bom, mas essa é outra história também. E aí o Gaspar Silveira Martins, ele defendia muito o brasileiro como sendo um hispânico também. E ele se sentia hispânico, e inclusive depois ele vai viver no Uruguai, né? E se eu não me engano faleceu no Uruguai, né? Mas isso é uma figura muito importante pra história do Brasil também, né? Bom, eu não vou falar a história inteira da hispanidade, porque eu ficaria aqui por muito tempo. O básico é que eu trago a questão do indigenismo, né? Que existe nos nossos países vizinhos, principalmente na Bolívia, né? A questão do indigenismo, como que ele deve ser tratado pela questão da hispanidade. E eu faço também uma espécie de etnografia antropológica de alguns povos indígenas, né? Como eles se espanholizaram, se tornaram espanholistas, né? Ficaram se tornando hispânicos. E também dos nossos, na nossa comunidade africana, negra, que contribuiu muito também pra hispanidade. Então, o que eu deixo bem claro nesse livro é que a hispanidade ela é fundamentada e baseada na mistura. E eu, como sendo um crioulo, um crioulo seria os filhos de espanhóis nascidos na América por conta do meu pai ser espanhol e eu nasci no Brasil. Eu me considero um crioulo, né? Mas eu acho que a hispanidade não tem que se resumir apenas aos crioulos. Também tem que englobar os povos nativos locais e principalmente os mestiços, ao qual eu também tenho um percentual de mestiçagem, né? Os mestiços principalmente porque é isso que define a hispanidade, né? Os mexicanos chamam, pejorativamente, os espanhóis de guachupins, que seriam os chapetones, né? Mas, eu acredito que a Ibéria, ela também se difere muito da Europa por ela ter esse pezinho no Oriente, seja Espanha ou Portugal. O Algarve, no sul de Portugal, ele é também muito influenciado por essa questão oriental, né? Quando eu digo oriental, do Oriente Médio, né? Essa questão moura, mouresca, né? Então, pela Península Ibérica ter essa característica, eu considero que os espanhóis e os portugueses, eles estão muito mais próximos, não culturalmente, obviamente, mas não só culturalmente, mas até etnicamente da América Hispânica mestiça do que do restante da Europa, né? Embora você tenha ibéricos louros, lá, que, enfim, descendentes dos germânicos, dos visigodos, dos suevos, de todos esses povos, de certa forma, mesmo com o fenótipo mais se aproximando da Europa do Norte, saxã, saxônica, no modus vivendi, né? E até pela religião católica, até por essa miscelânea de povos que formaram a Península, ele é muito mais tolerante, né? E o tipo de colonização latina, ibérica, ela é muito mais tolerante do que a colonização saxônica, né? E basta você ver o que os ingleses fizeram, basicamente, na conquista do Oeste, lá nos Estados Unidos, dizimando todos os indígenas. Não que isso não ocorreu aqui nas Américas Central e do Sul também, mas a gente assimilou muito mais o elemento indígena e até africano com essa miscigenação. E não que eles desapareceram, mas eles se transformaram dentro da cultura hispânica, preservando um fenótipo, mas com modus vivendi da latinidade. É uma coisa que é impensável você ver isso na história da América saxônica. Então, eu acho que nós nos diferenciamos, de certa medida, da América saxônica por essa questão, né? No meu livro, eu falo também de uma questão que carreta muito, que é muito carregada nessa história da hispânidade, que é a questão da leyenda negra. O que é a leyenda negra? Seria a tradução de lenda negra, legenda negra, né? Justamente nessa época do Felipe II, que foi uma época que precedeu o Carlos V, Carlos V era um rei alemão, que era o Carlos V da Alemanha e I da Espanha, um rei que diziam que nem em espanhol ele falava, ele falava alemão, né? Ele era da casa de Áustria, a casa de Áustria é a casa dos Habsburgos, né? Nesse período, a Alemanha não era um país unificado, só vai se unificar no século XIX, então toda aquela região da Holanda, partes da Bélgica, da Alemanha, ela era uma confederação germânica, uma confederação de povos germânicos, né? E elas estavam todas atreladas a essa casa da Áustria, aquela casa da Áustria dos Habsburgos. Então como o rei espanhol ele era de origem dos Habsburgos, no império do Carlos V, essa região ficou sendo submetida ao império espanhol, né? Só que ele era católico, assim como a casa real espanhola é católica, foi católica até, é católica até hoje, e a portuguesa, o Portugal proclama a república em 1910, mas toda a monarquia portuguesa era católica também. E nessa época justamente surge o protestantismo, né? Você vai ter os calvinistas e também os luteranos, e o lutero justamente surge dessa região da Alemanha e tudo mais. Então o Carlos V, ele empreendeu várias guerras contra os protestantes. Então era uma guerra entre católicos e protestantes. E aí os protestantes começaram com essa ideia, né? Pra manchar a imagem dos espanhóis, de que os espanhóis, por conta da inquisição, eles eram violentos, a igreja católica queimava pessoas, a igreja católica tinha as indulgências, vendia objetos que eles diziam que eram religiosos, que eram falsos, e de fato isso existiu, né? Por exemplo, quantas coroas de Cristo não eram vendidas, quantos pregos eles não vendiam, falando que era da cruz de Cristo. Então, enfim, a igreja também tem seu papel de culpa em tudo isso. Mas os protestantes, sim, surgindo, né? A palavra de protestante vem de protesto, né? Justamente protestando contra os católicos, começaram com essas ideias. E foi um sujeito, que foi o Guilherme de Orange, holandês, né? Guilherme de Orange, que veio justamente com essa ideia da lei ainda negra. E essa ideia da lei ainda negra caiu como uma luva pra justificar a pirataria dos ingleses na época da colonização da América, porque eles roubavam os galeões espanhóis, eles roubavam os navios espanhóis, e portugueses também, né? Se bem que Portugal e Inglaterra sempre tiveram uma proximidade maior do que Espanha e Inglaterra. Um dos primeiros tratados que a gente conhece é o Tratado de Milton, que é um tratado entre Portugal e Inglaterra. Fizeram o Tratado do Panos e Vinhos também, né? Portugal entrava com os vinhos e em Inglaterra, lá as fábricas de tecelãs de Manchester, vendiam os tecidos, as roupas pra Inglaterra, né? E Portugal se quebrou muito a cara com isso, né? Os ingleses sempre ganham, sempre venceram economicamente do que Portugal. Mas isso foi depois. O que acontece é que, nessa época, então, os piratas... Justamente a pirataria era legalizada pela Rainha Elizabeth, né? E os piratas atacavam os... Se não me engano, era Elizabeth I, não era Elizabeth II. Obviamente, ela é bem velha, a Rainha Elizabeth é basicamente imortal, né? Não morre nunca, mas ela não era viva naquela época, né? Acho que era a Isabel I, né? E aí a Elizabeth I, então, ela condecorava os piratas que roubavam os navios espanhóis e só foi proibida a pirataria quando a pirataria começou a se voltar contra os próprios navios ingleses também. Aí eles proibiram a pirataria, mas ela era incentivada no começo, inclusive, né? E aí eles usavam essa ideia da Lei Enda Negra pra mostrar sempre os espanhóis e, de certa forma, os portugueses também como sendo mais atrasados, porque eles eram católicos e oprimiam as pessoas e tudo mais. E quem que vai resgatar essa ideia da Lei Enda Negra depois? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos, aí já há muito tempo depois, na transição do século XIX pro século XX, ele vence a guerra contra a Espanha tomando as colônias de Cuba, Porto Rico, Guam e Filipinas, né? Porto Rico é um protetorado dos Estados Unidos até hoje. As Filipinas, por muito tempo, sofreu influência americana, tanto que o idioma espanhol desapareceu, embora as pessoas lá tenham sobrenomes espanhóis. Hoje eles falam basicamente o filipino e o inglês e o espanhol praticamente desapareceu, né? E aí pra justificar o Big Stick, que era a influência imperialista dos Estados Unidos sobre a América, pela América Central e América do Sul também, eles começaram a lançar a ideia dos espanhóis e, em menor grau, dos portugueses, como os malvadões, como aqueles que sempre oprimiram as pessoas e tudo mais, pra justamente a América se aproximar da doutrina Monroe, que é a América para americanos, e se afastar das suas antigas metrópoles europeias, né? E também o fato dos revolucionários, como o Bolívar, o José Martí em Cuba, né? E o José de San Martín na Argentina, o Bernard O'Higgins no Chile, né? Enfim, o próprio Artigas, o general Artigas do Uruguai também, todos esses caudilhos das repúblicas hispânicas, que tiveram suas revoluções, muitas delas apoiadas, pela Inglaterra reviveram a ideia da Leenda Negra, né? E um sujeito que fez um desfavor muito grande à ideia de hispanidade foi o próprio padre espanhol, Bartolomé de las Caças, que no início da colonização da América escreveu vários textos, até que sensacionalistas, condenando a ação dos espanhóis para com a população indígena local, e é usado isso como um manifesto do indigenismo, inclusive também, até hoje, para atacar as antigas metrópoles, tentando desconstruir a hispanidade aqui entre nós da América Latina, vamos dizer assim, basicamente, né? E quem vê muita positividade nisso e usa isso são justamente as nações estrangeiras e até saxônicas que querem promover essa discórdia e essa segregação, enfim, essa confusão, essa divisão, para que eles possam justamente exercer uma influência mais eficiente sobre nós, né? Bom, deixando bem claro que em nenhum momento eu defendo uma volta dos países da América Hispânica e da América Lusa, como o Brasil, a influência das suas antigas metrópoles como sendo colônias, né? Embora eu uso o argumento no livro que existiam virreinatos, os virreinatos, seriam os vice-reis, e muitos deles viam justamente, tinham uma noção de que nós não éramos necessariamente colônia, né? Nós éramos também partes daquele grande império e tudo mais, e não necessariamente era essa ideia de colônia, de extrativismo, de extração, que foi por muito tempo vendida até pelo Caio Prado Júnior, né? Que fez esse trabalho falando, trazendo todos os problemas do Brasil, vamos supor, né? E há muitos trabalhos parecidos nos países hispânicos também, como sendo a gente, o causador de tudo isso, os nossos colonizadores, né? É claro que herdamos várias coisas ruins, como, por exemplo, o excesso de burocracia, o estado inflado, ibérico, tanto no Brasil quanto nos países da América Hispânica e tudo mais, mas eu não acho que todos os problemas que nós temos a gente pode depositar no passado colonial. A gente tem que assumir os problemas nossos, porque já faz centenas de anos que estamos independentes, né? Desde o início do século XIX pra cá, e a gente vai, então, quer dizer que daqui 500 anos os problemas ainda vão ser esses da colônia. A gente tem que assumir as responsabilidades e construir um futuro sem ressentimentos com as antigas metrópoles que fizeram parte do que nós somos, porque nós somos também parte disso, né? Miscigenados ou não, nós somos ibéricos e nós somos hispânicos e lusitanos também, né? Bom, então é isso. Eu não em nenhum momento estou criticando a ideia de liberdade que nós ganhamos, principalmente depois da Revolução de 1776 dos Estados Unidos, em nenhum momento estou relativizando a soberania das nossas repúblicas hispânicas e da República Federativa do Brasil, que é o país atual. Eu prezo pela autonomia e soberania do Brasil que não seja subjugada por nenhuma nação estrangeira, até mesmo, nem mesmo por Portugal e Espanha, embora eu tenha um carinho muito grande por esses países. O Brasil, ele está acima disso. O Brasil, ele é uma nação soberana e não deve curvar e ser anexado por nenhuma nação estrangeira. E eu reconheço que os Estados Unidos, ele foi muito importante para essa noção de democracia que nós temos e a própria liberdade, a noção de liberdade, que eu prefiro muito mais a influência da liberdade e do sistema norte-americano, que influenciou, embora a francesa também, mas influenciou a nossa democracia moderna, do que os governos autoritários de novos caudilhos, principalmente com essas configurações mais tendentes a um socialismo meio que mascarado, que só vai trazer a desgraça. Como, por exemplo, os herdeiros do castrismo, né, do Fidel Castro em Cuba e do chavismo na Venezuela, né, hoje com o Maduro lá. Eu acho que eles destruíram o verdadeiro legado do Simón Bolívar, se apropriaram do bolivarianismo, que o bolivarianismo, ele é, ele deveria ser um movimento que preza os ideais do Simón Bolívar, e não isso que eles estão fazendo, que é um comunismo ou um socialismo disfarçado, né. O Simón Bolívar deve se revirar no túmulo, quando eles, vendo o que está acontecendo, né. Então eu prefiro muito mais estar com a influência do mundo livre, que seria inclusive representado pelos Estados Unidos, do que por essas republiquetas aí, né. O que eles chamam de República Bandaneira, e eu falo no livro a origem desse termo de República Bandaneira, que eram aquelas repúblicas hondurenhas, salvadurenhas, ali da América Central, que tinha uma empresa chamada Fruit Company. Essa Fruit Company era uma empresa de extração de frutas dessa região norte-americana, e por conta de favorecer essas empresas extrativistas de frutas da América Central, as políticas desses países, né, dessas republiquetas, elas se moldavam aos interesses das empresas internacionais, inclusive das produtoras de banana, que era representada pela Fruit Company. Então, vários golpes aconteceram até em Granada, né, Granada na América Central e tal, pra priorizar essa exploração das empresas norte-americanas e tudo mais. E aí ficou a questão, que espécie de república é essa que é moldada por interesses estrangeiros? E aí, quando tem uma república muito fraca, uma república não tão... com sentimento republicano, de fato, né, que é uma dificuldade que a América Latina tem, né, aí se fala que é uma república bandaneira, né. Enfim, e nós somos muito seduzidos sempre pelo autoritarismo, por golpes de Estado, à direita ou à esquerda, né. Isso aconteceu também em Portugal e Espanha, o salazarismo ficou em Portugal por muito tempo, e o franquismo na Espanha por muito tempo. Embora a gente possa ver coisas positivas também nesses regimes, eu acho que isso tem que ser uma página virada, porque isso só vai complicar a imagem de um futuro onde a hispanidade tem que ser reinventada, né, e não ficar preso a atavismos do passado e de líderes do passado que não fazem mais sentido no mundo de hoje, né, no mundo pós-moderno de hoje. Então, a proposta desse livro é trazer o conceito de hispanidade para que ele seja reinventado e apresentado também para o mundo lusófono, inclusive para o mundo lusófono da África, né, Angola, Moçambique, e também do Oriente, né, Timor-Leste também, né, todos esses países, Macau e Goa na Índia, que é portuguesa também, ou seja, toda a lusosfera e a hispanosfera juntas para um ideal comum, e também a Feníciola ibérica, que ela não seja balcanizada, esse processo de balcanização e de fragmentação que o Ortega e Garcet, desde o Espanha invertebrada, já falava, com essa ameaça dos separatismos basco e catalão, basco nem tanto hoje, mas o catalão principalmente, né, a noção, talvez, de um federalismo, né, de uma federação ibérica que englobe a nossa antiga península, né, com a América, que elas são ligadas por um cordão umbilical e ligadas, sobretudo, com uma unidade na diversidade. É uma diversidade que ela tende a uma unidade, né, e desconstruindo visões racistas, né, infelizmente que ainda existem, para trazer a questão do hispânico como o hispânico mestiço, né. Bom, essa questão do hispânico eu trato no livro também, falando da questão do presidente Nixon, nos Estados Unidos, que criou o termo hispânico lá, relacionado a uma raça, né, e aí se tem uma categoria nos Estados Unidos que é a categoria do hispânico, mas eu trato desse tema dizendo que o hispânico não necessariamente ele é configurado por uma questão étnica, ou pelo menos por uma configuração étnica apenas, porque você tem brancos, você tem negros, você tem mestiços, até orientais, né, que são hispânicos, né, por conta do idioma hispânico e também do português, né, embora o Brasil às vezes, em certos momentos, não entra nessa categoria de hispânico que há nos Estados Unidos, mas nós somos também pertencentes a essa categoria também, né. Bom, então é isso, leiam o livro se vocês gostam de estudar o passado e principalmente com um viés mais antropológico, que é tudo isso que eu estou falando, para a gente se reconhecer também e aceitar o que nós somos, quem nós somos, e não nos envergonhar do nosso passado ibérico, né, porque o nosso passado ibérico nos define muito mais do que esses estrangeirismos saxônicos ou estadunidenses que todo mundo hoje em dia preza ou quer ser, né, o brasileiro não quer ser brasileiro, né, ele tem vergonha, inclusive, da cultura que forjou ele, que é uma cultura pertencente à Iberoesfera. Tá certo? Valeu, gente, muito obrigado. Se vocês gostaram, dá o like. O PDF do meu livro está no meu blog, vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês baixarem o PDF e se quiserem comprar o livro físico, dá uma forcinha lá, beleza? Muito obrigado, valeu! E aí Obrigado.